Fim de semana teve jogo entre Goiás e Vila Nova e mais uma daquelas cenas fora de campo, né? Decide torcida única, mas do lado de fora parece que os idiotas, eles estão mais idiotas do que nunca porque fica ali montando campana, um pra pegar o outro, bater o outro, cercando terminal de ônibus fica ali tocaia, né? Olha aí, olha aí, e aí, né? Que tristeza. Divino Rufino, conta pra gente aí. Teve, inclusive, um foi parar em cana com uma arma, né? Foi preso, Luares. Olha só, na última sexta-feira, sete jovens torcedores do Goiás, integrantes da Força Jovem estavam reunidos em uma distribuidora de bebidas na Vila Santa Helena, bebendo e planejando um crime. Eles estavam, na verdade, se preparando pra matar um torcedor do Vila Nova, só que a polícia foi mais rápida e chegou a tempo de evitar aí esse assassinato. Vamos conversar com o Tenente Luiz Alexandre, do 38º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa prisão. Tenente, esse rapaz que foi preso tem 18 anos de idade e ele, além de membro, né, da torcida organizada do Goiás, também é membro de uma facção criminosa, é isso? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde a todos. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar conseguiu fazer o levantamento e a identificação desse indivíduo, que tem apenas 18 anos, né, um novo integrante aí de uma facção criminosa, do Comando Vermelho, que, justamente, estava planejando fazer um crime contra um torcedor da torcida organizada do time rival, né, o Vila Nova. E, então, o Serviço de Inteligência conseguiu identificá-lo e foi passado aos policiais aqui da Força Tática do 38º Batalhão, né. Os policiais militares, então, de posse dessas informações e da identificação do indivíduo, se dirigiram até a Vila Santa Helena, uma distribuidora de bebidas, e lá foi feita a abordagem desses torcedores da Força Jovem do Goiás, né. Com eles, com um desses indivíduos, foi encontrado uma arma de fogo, calibre 38, né, que seria utilizada aí no cometimento do crime de homicídio do integrante da esquadrão da Vila Nova. Então, esse indivíduo, ele foi preso, foi conduzido para a delegacia e foi autuado aí pelo porte ilegal de arma de fogo. Vale frisar que esse indivíduo iria cometer esse crime pela ascensão dele dentro da facção criminosa, né. Então, devido a esse trabalho de inteligência, devido a toda essa programação, abordagem e preparação, foi possível aí evitar esse crime antes mesmo que ele pudesse começar a ser executado. Ele tinha, então, a expectativa de que, com essa morte, ele subiria na hierarquia da organização criminosa, é isso? Exatamente. De acordo com informações que foram levantadas aí, ele seria um dos braços direitos aí de um dos organizadores e líderes da facção. Um rapaz muito jovem, né, 18 anos, mas que já tinha passagem pela polícia, né, ele já tinha praticado um ato análogo a crime quando era menor de idade. É, foi feito o levantamento aí e identificou-se que ele já tinha passagem por furto quando era menor de idade. Junto com ele, mais seis jovens, inclusive alguns menores de idade. Ali tinham menores de idade, ele já com 18 anos, mas todos muito jovens e todos entrando aí já muito cedo para essa situação de crimes, né. E fica aí o aviso, conforme, parafraseando aí o nosso governador do estado, ou o bandido muda de profissão, ele muda de estado. Aqui a polícia militar, ela é extremamente preparada, né, e ela age aí com bastante veemência contra o crime. Aqui, nós fazemos levantamento, nós temos inteligência, nós temos policiais vocacionados e preparados para combater todo tipo de ação criminosa. Tenente, a polícia militar está muito atenta, não somente ao dia dos jogos, né, dos clássicos, mas também aos dias anteriores, né, para ficar observando aí, monitorando essas reuniões, esses agrupamentos, porque muitas vezes esse pessoal se agrupa para cometer crime. Exatamente, inclusive no dia de ontem teve o jogo do Goiás e Vila Nova e foi realizado todo um trabalho, todo um policiamento de excelência. Nós contamos aí com a polícia diária, a Rotam, o choque, o Graer, a cavalaria. Então, todos os policiais militares foram empenhados aí justamente para conter qualquer iniciativa, seja de agressão, seja de cometimento de crime, seja de qualquer situação que perturbe a ordem do cidadão de bem. Então, a polícia militar, ela está preparada, vai continuar se preparando e nós estaremos sempre aqui para proteger aquele cidadão que quer fazer o bem. Aquele que quer fazer o mal, nós vamos agir de forma veemente contra ele, mas aquele que quer fazer o bem, nós estaremos aqui sempre para garantir a segurança dele. Tenente Luiz Alexandre, do 38º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino. Aí, se você pegar essa molecada, Divino, ó, primeiro, duvido, duvido, se a maioria desses meninos terminou... Hoje em dia, não chama oitava série mais, né, Yuri? Como é que chama hoje? Nono ano, né? Era o equivalente, a oitava série, hoje é o nono ano. É o ensino fundamental. Duvido se a maioria terminou o ensino fundamental, não deve ter escolaridade nenhuma. Duvido se essa molecada tem profissão. Duvido... Então, na verdade, assim, como é que ele sobrevive, hein? Aí está a explicação. Ligado com facção criminosa, ligado com coisa errada. Então, é isso aí. Então, parabéns à polícia, parabéns ao serviço de inteligência. E você que sabe onde tem uma maloquinha que está discutindo ali, tem uma turminha ligada à torcida, organizada, envolvida com crime, aquela coisa toda, avise a polícia. Liga no 190, tem o BEP, que é o Batalhão de Operações Especiais. Tem vários ali, vários locais. Tem a Polícia Civil, através da DEIC, que tem lá um departamento para investigar isso. Nós não podemos deixar essa molecada dominar a nossa cidade e o nosso estado. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelo trabalho.